Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, quero dizer para vocês o seguinte, olha só, agora a gente vai trabalhar o capítulo terceiro da lei 12.527. Então, seguindo aqui nosso roteiro, nós tratamos aqui das disposições gerais, muito importante, o artigo de 1 a 5º, onde trata de quem é obrigado a obedecer essa lei, traz aí as diretrizes da lei de acesso à informação, traz também os conceitos importantíssimos. No capítulo anterior, nós vimos aí dos direitos que tem o cidadão de solicitar a sua informação, vimos a obrigatoriedade do poder público em relação à transparência ativa e à transparência passiva. Já este capítulo, a gente vai tratar especificamente do procedimento de acesso à informação. Professor, como assim do procedimento de acesso à informação? Ou seja, nós vamos tratar do quê? Do pedido de acesso à informação. Por exemplo, temos vários tipos de pedido, você tem lá, você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, você quer alguma informação do determinado órgão e essa informação você não conseguiu localizá-la no site. O que você faz? Você solicita, você faz um pedido de informação. Está aí para vocês. E assim por exemplo. Esse pedido, inclusive, com base lá no artigo 7º da lei, da aula anterior, onde tem os direitos da sociedade, do cidadão, do povo brasileiro em solicitar informação. Em linhas gerais, três coisas. Pedido, na hora, imediato. Está aqui. Segundo, professor, a administração pública tem até 20 dias, podendo, atenção, ser prorrogável por mais 10 dias para o atendimento do seu pedido. Vamos supor, está certo? Que nesse pedido, você fez o pedido e você teve uma negativa. Dessa negativa, você pode ter o recurso. E aqui nós vamos detalhar como é que vai ser, como é que você vai exercer o recurso dado a essa negativa do seu pedido. Bacana? Então, essa aqui é a ideia central desse capítulo. Vamos embora. Então, artigo 10º. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei. Por qualquer meio legítimo. Qualquer meio legítimo. Professor, estou na página oficial do Facebook da Prefeitura de Araraquara, professor. Cara, se você está lá no site, na página oficial no Facebook, então, supomos o quê? Que a administração pública está gerenciando. Então, lá você pode fazer o pedido. Pode ser pedido via internet, via redes sociais, via escrito. Ou seja, qualquer meio legítimo devendo o pedido conter a identificação do requerente. Isso é importante. Então, tem que ter obrigatoriamente. Por quê? Se você está fazendo um pedido, tem que ter a identificação do requerente. Por quê? Porque a administração pública vai responder esse pedido. A administração pública tem o dever, a obrigação de responder. mesmo que a resposta seja negativa, mas ele vai ter que responder. E a especificação da informação requerida, ou seja, o que ele quer. Então, olha aí, qualquer interessado poderá apresentar o pedido de acesso. Isso aqui é o quê? O pleno exercício do direito constitucional de acesso à informação. Parágrafo 1º. Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizam a solicitação. O que acontece? Aí tem um prefeito lá que não quer que sejam divulgadas as suas informações. O que ele faz? Eu vou dificultar o pedido. A lei diz que o seguinte, eu tenho que atender. Mas a lei diz que o requerente tem que ser o quê? Identificado. Ele tem que ser identificado. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou exigir muitos documentos de identificação. Por exemplo, eu vou exigir para o cara cópia do seu passaporte. Cara, nem todo brasileiro tem passaporte. Ou seja, você está restringindo. Então, ou seja, o legislador quis aí que tem que ser identificado. Mas essas normas, os requisitos de identificação não podem inviabilizar a solicitação. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. Então, está aí, através da sua fanpage, das suas redes sociais, o órgão devem viabilizar essa alternativa para aproximar cada vez mais o cidadão da administração pública. Parágrafo 3º. São vedadas, ou seja, são proibidas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Ou seja, você foi lá e fez um pedido de informação. Aí o cara falou, para que você quer isso? Não tem o tal para quê, cara? É incrível, não é, cara? Quando você... É incrível, não é? Principalmente em casa, seus filhos, tal coisa, para quê? Então, aqui não pode o tal do para quê, mas olha a para quê, olha a pegadinha aqui, cara. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação. de informações de interesse público. De interesse público, cara. Pegadinha de concurso. Então, marca aqui, está certo? O seu marca-texto aqui nessa informação do interesse público. Fechou, não é? Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar, deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Então, está aqui para vocês. Professor, qual é o tempo da resposta? Então, primeiro, você tem que pedir. Você está colocando alguma informação, se você não encontrou lá no sítio, lá no site do órgão, no exercício da transparência, na obrigação da transparência ativa do órgão. Você não encontrou a informação. Aí você faz um pedido. Professor, qual é o tempo de atendimento? Está aqui. Regra geral. Deverá ser feito acesso imediato à informação. Então, regra geral é acesso imediato. Imediato. Está aí para vocês. Isso cai em concurso? Não cai, despenca. O examinador quer saber disso. Professor, não é possível, professor, conceder o acesso imediato. Porque esse processo está lá no arquivo intermediário do órgão. Está lá. Está lá no arquivo intermediário do órgão. E aí, professor, aí o seguinte. Aí o órgão tem um tempo. E o que eu disse para vocês? Na prova, o seguinte. Examinador de todas as bancas, de todos os concursos, que adoram cobrar tempo, prazo, número. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no CAPT, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias. Então, está aqui para vocês. Vocês têm aí o quê? 20 dias. Você tem 20 dias para você poder responder, disponibilizar essa informação. Em quais requisitos? Primeiro, comunicar a data ao local e o modo para se realizar a consulta. Efetuar a reprodução, obter a certidão. O que acontece? Você chega lá para o cara, eu quero a informação, não está aqui, está lá no arquivo. Então, é o seguinte. Você vai à agenda com o cara, você vai lá, está certo? Dia tal, hora tal, nesse local, para você ter acesso à sua informação. É um direito seu em solicitar essa informação. Dois. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa. Se tiver alguma recusa. Olha só. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa. Por quê, professor? Com base nessa recusa, que pode ser total ou parcial, ele vai fazer o quê? O tal do recurso. Ele tem direito aqui a fazer um recurso sob essa negativa. Agora, a autoridade que negou, tem que indicar as razões de fato, de direito da recusa. é a recusa. Está dizendo que pode ser total ou parcial do acesso pretendido. Ou, finalmente, comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que detém ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando do interesse da remessa do seu pedido de informação. Então, aqui é outra hipótese. Não, você não tem essa informação. E se você não tem essa informação, mas você sabe quem detém a informação, você tem que informar e cientificar, remeter o requerimento a esse órgão. Bacana? Claro que tem que ser o órgão do mesmo poder. Você não pode ser, se é do município, vai mandar para a união. Não, você não pode. Você tem que só informar para o cara, para o cara correr atrás também. Fechou? Então, isso está escrito aqui. Vamos lá. MPOG, CESP, 2015. Cargo de analista. O órgão público terá até 30 dias para atender as demandas de informação com base na Lei de Acesso à Informação, a LAI. E aí, professor? Aí é o seguinte, a questão está tratando do quê? Do prazo para o atendimento dos pedidos. A lei consagra isso, consagra. Gente, regra geral do prazo. RG, regra geral, O-I-M-E-D-I-A-T-O. Professor, não pode ser de prazo. Qual que você pode ser? O prazo são de 20 dias. Nesses 20 dias, pode prorrogar? Pode. Mais 10 dias. Aqui estão os prazos, todos os prazos para o atendimento do pedido. Vamos lá. O órgão público terá até 30 dias para atender a demanda da informação com base na Lei da Informação. E aí, professor? Pegadinha de concurso. Não é que terá. Ele tem que fazer a entrega de imediato. Esses dois casos aqui, é exceção. É exceção. Então, está aí. Então, gerou, pode gerar essa informação, essa questão aqui, gerou muito dupla interpretação. O órgão público terá até 30 dias para atender as demandas de informação com base. Não é isso. Não é isso. É o quê? É de imediato. Esses até 30 dias, inclusive esses 10 dias a mais aqui de prorrogação de prazo, são em situações extremas. Voltando aqui só um pouquinho. Não, é o próximo item aqui. Vou falar para vocês, então. O examinador considerou errada essa questão, por isso, porque ele fala que isso aqui é uma questão de interpretação. Bacana? Então, está aí para vocês uma questão de concurso do CESP. O CESP adora fazer esse tipo de coisa. Mas você tem que saber. Inclusive, o seguinte, a tal do prazo é regra geral. Todas as provas... Por que o prazo? Porque o número. As bancas adoram cobrar números, principalmente de uma lei como essa, uma lei que é longa, uma lei que tem muitos textos. Bacana? Então, essa questão foi considerada errada. Continuando. O prazo referido no capítulo 1º poderá ser prorrogado por mais 10 dias mediante justificativa expressa da qual será cientificado o requerente. Então, está aqui para vocês, gente. Restão a prazo. Ainda na questão anterior. São o quê? Prazo. Qual é? Regra geral. Imediato. Está lá. Não pode até 20 dias. Mais 10 dias de prorrogado uma situação extrema, expressa, justificativa, na qual será cientificado o requerente. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação, aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação que necessitar. Então, está aqui para você, né? Ah, eu quero tal solicitação. O que que fala? Rapaz, você quer fazer uma pesquisa? Então, é o seguinte, vai lá. Entendeu? No arquivo, vai em tal lugar. Lá estão todos os processos. Pode se identificar e você vai ter acesso a todas as informações, né? Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, parou, olha só. Então, o cara está buscando uma informação. O que que diz informação sigilosa? Ela é restrita. Não é todo mundo que pode ter a informação sigilosa. Ela é restrita. Por quê? Porque é uma informação que coloca em risco a segurança da sociedade e do Estado. O requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso. Ele pode entrar em recurso. O recurso vai ser o quê? O outro dispositivo que nós vamos estudar. Prazos e condições para a sua interposição, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para a sua apreciação, né? Ou seja, que é o exercício aí, tá certo? Do devido processo legal. Bacana? Fechou, né? IFRN, IDCAM, 2016, cargo de técnico. Vem comigo. A lei 12.527 de 2011 determina que o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso às informações solicitadas pelo cidadão no prazo máximo de. Então, olha lá. No prazo máximo de. Gente, vamos lá. Primeira coisa. Regra geral. Qual que é a regra geral? Imediato. Se não pode ser de imediato, tem até 20 dias. E esse 20 dias, ele pode ser prorrogado por mais 10 dias com uma expressa mediante justificativa expressa. Pronto. Se você sabe isso, você já sabe o cerne principal do pedido do acesso à informação. Então, nós estamos falando aqui, 20 dias, prorrogado por mais 10 dias mediante justificativa expressa. Então, essa questão facinho, aluno do LAC, concurso, gabaritou, com certeza, a letra C de casa é a alternativa correta deste exercício. Olha, eu faço questão, gente, sempre de trazer muitos exercícios na aula, porque o exercício vem enriquecendo a aula. O exercício, o aluno, quando ele se depara, como a questão é cobrada em prova, ele presta mais atenção. Aí ele tenta se extrair. Eu gosto também, quando eu faço exercício, de fazer sempre aquela explicação que vem reforçar aquilo que eu já falei. Então, vem comigo aqui. Parágrafo quinto. A informação armazenada de formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. Então, o requerente tem que concordar com esse formato. Está certo? O formato. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro qualquer meio de acesso universal, serão informados ao requerente por escrito o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação. Procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. Então, aqui está para vocês. se você quer a fotocópia, você vai ter que arcar com esse custo. Aí tem exceção, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos de fotocópia. Não tem como levar lá na fotocopiadora. A gente vai falar mais para frente que tem uma lei que beneficia eles. Já, já. Artigo 12. Vem comigo. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito. Salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada. A situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. Justíssimo. Agora vem. Eu não tenho dinheiro, professor. Aí você vai entrar aqui no parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput de todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Declarada nos termos da lei 7.115 de 29 de agosto de 83. Está aí para vocês. O cara pode solicitar o atendimento dessa lei que você estará isento de arcar com esses custos. artigo 13 décimo terceiro. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade deverá ser oferecida a consulta de cópia com certificação de que essa confere com o original. Professor, o que é isso? Vamos supor que tem lá uma consulta de uma informação que ela está com os documentos o texto o papel está precária a situação. Está precária. E se você colocar essa informação ao público com muitos manuseios a utilização ela vem o que? Ela vai prejudicar a sua integridade. A sua integridade. O que acontece então? O órgão vai lá tira uma fotocópia só que essa fotocópia tem o certificado que confere com o original ou seja, a informação que você está buscando você vai conseguir ou seja, essa aqui é uma medida protetiva para os documentos públicos. Na impossibilidade de obtenção de cópias o interessado não poderá aliás, o interessado poderá solicitar que as suas expensas ou sobre supervisão de servidor público a reprodução que seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Às vezes, você pode chegar lá o que pode acontecer? o documento não pode ser fotocopiado. Então, pode ser por outro meio com supervisão vai lá o servidor o cara com a máquina fotográfica ele pode fotografar aquela informação mas o importante é atender a informação. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso por certidão ou cópia ou seja, solicitou se solicitar a informação o cara se o cara negar se fez o pedido houve negativa ele tem o direito de receber receber a certidão por que fez isso. Por que é importante? Porque ele vai poder exercer o seu direito de recurso então está aqui ele tem um prazo para exercer o recurso. Aí é o seguinte você caminhou um pedido de informação para a autoridade competente a autoridade competente negou essa informação a lei 12.527 traz do recurso não pedido de reconsideração o que é o pedido de reconsideração? É o exercício do direito de... Olá meus amigos minhas amigas quero convidar você que está se preparando para o concurso do colégio Pedro II do Rio de Janeiro nós aqui do Lá Concurso preparamos uma super um super curso para você uma super preparação para você ficar competitivo são mais de 220 horas mais de 220 horas de aula aborda todos os pontos do digital nós temos uma programação de atualização do site principalmente das legislações específicas para você gabaritar sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de 25 reais 10 mensalidades de 25 reais você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de personal coach no personal coach você vai ter uma meta todos os dias e papo reto se você cumprir essa meta se você seguir as nossas orientações eu tenho certeza tenho certeza absoluta que lá no dia da prova no dia 10 de setembro você estará competindo por vagas você estará altamente competitivo tá certo meus amigos ah olha só você gostou dessa videoaula isso aqui é só uma pequena demonstração pequena demonstração colocamos apenas 50 aulas nossas não foram aulas inteiras foram aulas aí fracionadas no youtube são mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC concursos tá certo? se você quer o material de apoio dessa videoaula então clica aqui embaixo material de apoio você pode baixar pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC concursos tá certo? ó meus amigos e minhas amigas espero vocês venham estudar conosco colégio Pedro II 10 de 25 você não vai se arrepender você vai ficar fã de carteirinha do LAC concursos forte abraço fique com Deus espero vocês tchau clica lá